Vamos lá, vamos dar uma brincada aqui, esses caras Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue headshot Triple kill Vamos lá, vamos embora Vamos pra festa, vamos pra festa E aí galera, beleza, estamos aqui em mais um vídeo Como vocês estão vindo aí no vídeo Na descrição do vídeo Nós vamos hoje testar a volta É isso aí, vamos dar uma pipocada aqui no moleque Essa moleque aqui, ela teca Ela teca muito, mas Muito mesmo, velho Nossa como ela teca, ela tem uma Uma bala até boa, velho Passou aí mais um noob aqui Vamos esperar a galera entrar, vamos esperar a galera Chegar, juntar junto Bem, por enquanto Que isso não acontece, vamos aproveitar logo aqui E vamos mostrar logo o recuo pra vocês dela Que é de 100 vertical e 70 E pouco de Horizontal Ou seja Ela balança muito, principalmente Na arma, isso é um pouco difícil pra você É... Controlar O cara vem por aqui Bem galera, não se importem aí Se vocês, olha, sem mira Sem mira, sem mira, sem mira, como ela é Sem mira, ela demora um pouco Na taxa de disparo Com todas as snipes Mas ela tem uma taxa de disparo boa Não tem uma taxa de disparo Uma taxa de disparo zero como as outras Bem, deu pra matar o cara aqui Deu pra matar o cara aqui Então vamos esperar aí Mais alguém chegar pelo jeito A galera não tá querendo ficar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, enche, enche Enche essa bagaça Parece que ninguém tá querendo aqui Ela teca muito Como vocês estão vendo Ela tem um... Ela tem... Mas o bom Nossa cara, como é que eu errei Essa bala, certo? Com o recuo vertical Ela fica um pouco difícil Pra controlar a mira Que ela abalava um pouco mais pra esquerda Ou um pouco mais pra direita Dependendo do seu movimento De acordo com a mira Então não é um negócio tão exato E com uma precisão tão grande Como nas outras snipes Que ela também tem uma precisão baixa Bem, pente de arma Pente de arma Vamos dar uma recarregada aqui Opa Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez No pente de arma Certo? Nossa cara, como é que... Ó, tá vendo como é que... Olha, o cara tem que dar um pouco De tanto Na... Na mira Porque senão Você... Opa Já tá entrando a galera Tá começando a entrar Começando a entrar E vamos ver como é que vai ficar esse frenético aqui Bem, foi até bom que eu já falei A maioria das coisas pra vocês Com mira e sem mira Vocês já viram como é que é, né? O... O dano dela é oitenta E eu acho que ela dá mais ou menos setenta e cinco de dano por média Ou sessenta e cinco Porque ela teca bastante Ela teca muito Pra você controlar É só você dar aquelas tecadasinha de auge Só que um pouco mais devagar Porque senão você vai se perder Bem... Taxa de disparo é trinta... Se não me engano é trinta e pouquinho Então... Não é considerável Mas é muito maior do que a SSG Que é zero, né? Na verdade... É... Vamos esperar os cara... Entrar aqui Tá meio complicado... Mas... O que importa é o vídeo review Eu fiz outro vídeo cara Eu fiz outro vídeo igual a esse velho Mas... Mas infelizmente... É... O... O... O som do jogo ficou maior do que... Ficou... Mais alto Do que a minha voz Isso não pode Isso não... Isso não tem permissão É... Né? Então... Como ia ficar um cocô Aí eu não... Eu resolvi não... Nossa cara É muito... Olha que eu tô dando essa arma Tá vendo aí? O cara tem que dar... Um pouquinho assim ó... Ela não dá aquela carregada Ela não dá aquela carregada cara Aquela carregada básica Toda... Toda... É... Snipe dá que é aquele... Né? Mas em comparação A troca rápida dela é um pouco lenta ó... Sem mila ela fala um... Um... Recou... 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 Mas... Nada que interfere Que é o... Recou dela né? Começando a encher aqui Tenta fazer alguma coisa O cara já me superou ali velho Cadê? Tá sem bala velho Ela nunca... Não tem mais bala Que maravilha Então certo? Vamos lá Ah velho! Tá de brincadeira Verbal! Eu queria dar um... Ah vela da gata Pela da mãe desse não se prende né velho Nossa velho! Que bala! Headshot! Olha! Fui quase! Passou por um capacete Nossa! É muito difícil de controlar o... O... O recuo... Vert... Vertical dela É muito... É muito difícil Os caras parecem que não estão querendo jogar nesse servidor Meu irmão Só quatro caras só Cinco barra quatro não tem cara pra matar né? Vamos jogar agora né? Vamos ver se parecem alguns caras aí velho Aqui tá meio complicado Pierce! 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 Ah meu Deus! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Ela não tem a capacidade de dar Pierce Ah meu Deus! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Ah bem! Espero que dessa... Dessa vez Eu não to quase escutando nada Eu não to escutando pez... Né? Não to escutando pen Não to escutando nada Eu to escutando mais o meu teclado Que o próprio jogo É um pouco difícil de jogar assim Mas... É a primeira vez que eu gravo com action E... Eu... Esse gravador foi recomendado por um amigo meu O Santos É... Espero que ele esteja vendo esse vídeo Ele vai estar também vendo esse vídeo Né? Assim como eu vejo os vídeos dele também né? Nossa cara! Que que é isso meu irmão? Tecadibai! Deus! Mas eu peguei o cara ali Bem... A partida no frag está melhor do que o outro né? Porque a... A outra partida encheu Ficou uma bosta Porque ela teca muito Mas é claro Eu estou aqui sem bala de ferro Estou sem troca rápida Estou sem nada Estou só com a arma lisa Só para vocês verem como é que ela era Nossa! Veio! O cara matei aqui ó! Vamos lá! Vamos dar uma brincada aqui Esses caras! Vamos lá! Vamos ver se a gente consegue headshot Triple kill! Vamos lá! Vamos embora! Vamos pra festa! Vamos pra festa! Vamos pra festa! Eita! 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 Não foi lá na casa do cara aí! Eita! Meu irmão! Essa parte agora está divertida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos que vamos! Vamos invadir logo aqui pela... Pelo túnel! Opa! Eita! Bem! Agora vamos ver aqui! Vamos embora! Opa! Eita! O cara errou no meio dos peitos! Eita! Irmão! Maraca! Poxa! Viu um passo ali na orelha dele! Caraca! Foi-se embora! O cara pensa que eu pego com mira né velho! Eu estou sem mira meu irmão! Bem! Eu acho que vai ficar só gente mesmo aqui! Então vamos barrear nessa merda! Dois contra dois! Dois contra dois nessa bosta! Dois contra dois! Está muito mais divertido que se tivesse oito contra oito aqui! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eita! Me dormi dos peitos! Toma! Eita! Tô muito peitão com essa alma! O cara reclamando ali que eu estou com alter! 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 Será que diabo é isso? Ou é Walter? Sei lá! É não é Walter! Eu acho! Eu acho! Ela está com o SSG mesmo! Se tivesse com o SSG eu estaria bem melhor! Que você dá um QQ bem legal! Aqui não precisa ter uma vantagem! Você não precisa dar o QQ! Olha! O cara ali! O cara foi para a base com medo! O cara está indo para a base com medo! Tomou nas costas! Eita! Esse cara está olhando para a barata! Está olhando para a barata meu filho! Caraca! Veio! Quase que ia dando o piercing! Quase que ia dando o piercing! Meu irmão! O cara torre barra nove! Maravilha! Dois contra dois! Está bem mais divertido! Do que se jogasse oito contra oito! Cheio de hack! Aquela bagaceira toda! Olha o cara ali! Todavia bate nessa aqui! Nessa merda! Ah! Eu nem TK tequei! Agora eu tequei! Bem galera! Eu já falei! Tudo que eu tinha que ter falado! Como controlar! Daquelas TK de base! Como é o balanceamento! O negócio! Balança para caramba! Principalmente na horizontal! E na vertical! Também é um pouco difícil! Porque ela fica um pouco diferente! Do centro da mira! Taxa de disparo! Oitenta! Ou! Trinta e pouco! A quantidade do dano é oitenta! E mais ou menos! Pela minha média! Um sessenta! Certo! Agora vamos ver aqui! Sim! Antes que vocês perguntem aí nos comentários! Eu ganhei essa arma em algum evento! Só não me lembro qual! Só sei! Faz muito tempo! Velocidade de disparo! Ou! Taxa de disparo! Sei lá! Trinta e nove! Precisão! Sessenta e oito! Bem fraca! Ah! O recuo vertical! O que é que eu vou ficar sem! Isso aqui! Lasca a arma! Que caga a arma! Recor horizontal! 72! Velocidade de movimento! 71! Munição! 10! No pente! 30! Que eu gastei bem! Gastado aqui! No alcance baixo! Que a SSG tem 180! E ela tem! 160! O Mickey caro da sala! Muito bem! Maravilha! Bem galera! Então é isso! Até o próximo vídeo! Onde eu vou estar fazendo algum review! De arma! Ou de alguma coisa! É só vocês pedirem! Se tiveram alguma sugestão no meu canal! Se quiserem jogar contra o Sniper! É só me adicionar na minha fanpage! É só me adicionar no pb! E eu vou estar sempre online! Quando eu puder! É claro! E... Então é isso galera! Até o próximo vídeo! E... Bye! Bye!